E aí pessoal de boa? Bem, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como tá desbloqueando aquela barreira que tem aqui em Inazuma, tá galera? Sim, mano, aquela barreira que atrapalha você desbloquear esse domínio aqui. Não dá pra você tá entrando no domínio, né? Tá fazendo a masborra lá, né? Mas tá aí, ó, vamos tá vindo aqui, ó. Vocês vão tá dando teletransporte pra quê? Pra essa localização que tá aqui na Vila Kujou, ó. Tá vendo? Vai dar um TP aqui. Esse samuré, ele vai tá com um ponto de exclamação aqui, você troca uma ideia com ele, ele vai te informar umas... Ele vai te passar algumas informações, depois você vem e fala com essa guria aqui, tá? Logo após isso, eles vão mandar você encontrar o Xavier que já tá bem próximo da barreira. Inclusive dá pra olhar ela daqui, ó. A barreira lá, galera, ó. Vamos tá ajeitando pra ir pra lá. Ali mesmo tá mostrando a localização do Xavier que é quem vai tá... Que a gente vai tá interagindo e vai tá dando continuidade na quest, né? Após chegar aqui, a gente vai tá interagindo com ele, né? Trocando ideia com ele, ele vai passar mais informações sobre a questão da barreira e a fornalha, né? Se eu não me engano... Acabei esquecendo o nome da fornalha, tá galera? Então me desculpem, né? Mas tá aí, ele vai pedir pra você meio que tirar uma foto da fornalha Mikage, né? Eu, honestamente, eu não ia gravar isso daqui, tá galera? Mas como tem bastante pessoas que têm dificuldade, né? Em entender algumas coisas no jogo, eu resolvi tá fazendo um videozinho relacionado a essa quest aqui Que é bem interessante e bem legal, né cara? Mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá confusa, né? Porque você só desbloqueia isso daqui fazendo essa quest aqui, tá família? Olha, aqui vai meio que pedir pra gente tá interagindo com três lados da barreira Pra depois poder tá ativando os canhões, né? Bem, eu vou tá indo pra localização de cada lugar dessas barreiras aqui e eu volto pra vocês, tá bom? Ó, essa aqui de baixo é a primeira que a gente vai precisar tá interagindo, tá? E como funciona, galera? A gente precisa entrar dentro desse negócio ali, ó E interagir meio que com a rachadura, né? É só tá chegando aqui, ó Esse CL ele vai meio que andar Não, esse CL aqui não faz parte da missão, não É só você chegar aqui, ativar o eletrogrão Voltar pra aqui, ó Pra essa direção cá Nossa, a minha clita sem estamina, velho Vai, 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 vai Entrar aqui dentro, né? E tá interagindo aqui com a barreira bem aqui, ó Agora a gente precisa tá indo pro outro lado, né? Pra tá interagindo em outros lugares também Após vocês conseguirem chegar aqui, ó Vocês vão ativar o eletrogrão aqui, tá ligado? Vai tá caçando, vindo mais ou menos aqui assim Pra poder tá voando, né? Deixa eu só apertar o botão correto aqui Vocês vão tá vindo aqui assim, ó Ó, e tá vindo na direção do CL aí, tá? Cadê? Voa novamente Nem apareceu a opção de voar de novo Só um momento Vai cair aqui embaixo, né? E vai tá habilitando aqui, né? Vai tá interagindo com isso daqui, tá? O estranho é que esse CL aqui, né? Nem precisava tá ativando ele, né? Mas faz parte da quest aí, fazer o quê? Bora tá indo pro próximo lugar Ó, galera, como vocês podem ver, ó Esse daqui vai meio que ter uns inimigos Então vocês precisam literalmente rajar eles aqui Pra poder tá dando continuidade na quest, né? Após derrotar os inimigos É só tu chegar aqui, tá interagindo de buenas E tá indo de novo lá no Xavier Após você chegar aqui e interagir com ele, galera Ele vai meio que te dar um mapa Mostrando de tom os três canhões, né? Provavelmente você Que andou Com certeza você deve ter rodado na zuma tudinho Você viu esses canhões E não entendeu o porquê que não dava pra interagir com eles, né? Então, pessoal Após você clicar trocentas vezes aí no seu mouse, né? Vai tá liberando o mapazinho dos canhões Pra você poder tá Quebrando a barreira, tá? A única forma de tá quebrando ela É com esses canhões aí, tá, família? Não tem como Inclusive tem até um puzzle lá em cima Que eu pensei que fosse ser Através daquele puzzle Que a gente desbloqueava a barreira Só que não, não é Mas é isso aí Embora tá indo pros canhões, né? Ó, só tá vindo no mapa aqui Vai tá arrastando pra cá Vai tá dando teletransporte pra aqui, ó Aqui é onde vai tá o primeiro canhão, tá? Vocês vão tá vindo pra aqui assim, ó Que aqui já vai ter o primeiro canhão, tá? Só que se você chegar aqui de boa Aqui não vai dar pra atirar, ó Só vai dar pra operar Mas precisa de ter Energia com eletrogrão, tá? Você vai ativar o eletrogrão aqui Vai vir cá em cima Vai tá apertando pra interagir Vai tá até mostrando a forma aqui Que funciona o canhão, né? Ó O único problema É que não tem um íconezinho Que mostra pra onde você tá mirando Esse é um problema Esse é complicado, galera Porque não dá pra você ter noção Da onde que tá, né? Pra disparar, no caso, é Enter Vou botar pra subir Dá um Enter Vamos ver Ó, quebrou a barreira, viu? Parece que não quebrou Mas quebrou, né? Mas tá aí Vamos tá saindo aqui E tá indo pro próximo canhão Galera, o próximo canhão Vai tá aqui Bem próximo desse TP aqui, ó Como vocês podem tá vendo aí, ó Ele tá bem aqui, né? Então é só você tá fazendo O mesmo processo Que a gente fez no canhão Anterior, tá? Vai tá vindo aqui Vai tá apertando interagir Vai tá arrastando 670 mil vezes Pra cá pro lado, né? Pro canhão subir Vai mirar o mais alto possível Ó, galera Vira nessa posição aqui Mais ou menos Pega e dispara, tá? Vocês precisam tá acertando Lá no meio da barreira Como vocês viram aí, ó Que vai tá quebrando ela O único problema Desse minigame aqui Essa porcaria Dessa câmera Não vira, cara Então dá agonia, sabe? O que que tem aqui em cima? Nada demais Só uma peninha mesmo Bora tá indo pro próximo Tá bem aqui, ó Bem próximo do quartel O Cujou, né? Só você tá pegando Esse teletransporte aqui Tá vindo aqui assim, ó Ou pegando essa Estátua do 7 aqui mesmo E seguindo, né? Ative ele aqui Já pega no canhão novamente Né? Essa barreira aqui Eu creio que vai ser Um pouco mais complexa Essa aqui é só você chegar Mais ou menos Aperta W uma vez Ó, aqui você vai apertar Três vezes pra cima Só pegar e disparar Que já vai tá indo Certinho lá, tá galera? Perfeito E você vai ter acesso A sua localização aqui, né? Já dá um domínio ali Pra você tá fazendo também, né? Como eu já havia falado Ó, agora só tá indo lá Onde que o Xavier tá, galera, ó Ele tá interagindo com ele, né? Se eu não me engano Vai ter uns mobs Atacando ele Então tu precisa tá Já vai equipado, né? Em teoria, né? Pra assentar o macete Em todo mundo Que como eu disse Os Futui vão chegar aqui, né? Aí tu vai ter que só fazer Aquele clássico Que é assentar o macete Em todo mundo Engraçado que esses inimigos Aqui tão bem fracos, né? Achei que eles fossem Ser mais apelões Mas tá bem easy mesmo Pra tá eliminando Liberando ali Chega aqui pra conversar Com o Xavier novamente, ó Agora ele vai pedir pra vocês Ir lá em cima Tirar uma foto Da fornalha, né, galera? Cara, pra falar a verdade Pra você Até tu subir aqui em cima É meio confuso, tá? Se você pegar ali por dentro, né? Pra tá subindo aqui em cima Mas de resto é tranquilo Ó, vai tá subindo aqui em cima Deixa eu só tá pegando Esse negócio aqui Pra não tá causando dano de mim É, mira por aqui assim Acessa a tua câmera, tá? Aqui, ó E só pega Ah, aí Só bate uma foto aqui Tu salva se quiser, tá? Eu não recomendo vocês salvarem, né? É só voltar lá E ir trocar um papo Com o Xavier agora, tá, galera? Após você chegar aqui Meu consagrado É só você tá interagindo com ele, né? Mostrando a foto, ó Pegar a foto e dar pra ele Vai trocar aquele papo maroto Com esse cara preguiçoso Pra caramba E Finalmente a sua quest Vai tá finalizada Te dando 50 geminhas maravilhosas Mas é isso aí, galera Muito obrigado por ter assistido até aqui Espero que eu tenha te ajudado, tá? Lembrando Aquele série lá Do alto Você tem que tá seguindo ele, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui Honestamente eu acho esse vídeo aqui um tanto irrelevante, né? Mas Vai tá ajudando com certeza alguém aí, tá bom? Obrigado A gente se vê no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian